No MG Record de ontem, a gente noticiou a apreensão de cinco grandes pés de maconha na cidade de Guaianes. Também na cidade, os militares apreenderam mais um plantio deste entorpecente, desta vez aproximadamente 100 pés cultivados. A apreensão foi realizada em um lote vago. A polícia procura o dono do local. O soldado José Dias gravou um vídeo. Recebemos denúncia anônima que no local poderia haver plantio de maconha, onde há um lote vago. A guarnição, ao chegar no local, verificou, através do muro, que havia essa plantação ao lado esquerdo, no fundo do lote. Adentramos o local, a perícia se fez presente, recolheu o material necessário para a perícia. O delegado se faz presente no local agora para distribuição, conforme determina a legislação pátria brasileira.